Música Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha E hoje nós vamos fazer então a famosa costela de porco ao molho barbecue Vou ensinar o passo a passo para vocês Só que eu vou fazer a costela de duas maneiras Uma temperada com ervas e outra fazendo com dry rub Que são os temperos secos que eu vou explicar tudo tintim por tintim para vocês Tem duas peças de costela aqui e a gente vai começar então trabalhando com elas Primeiro que eu vou fazer é com os temperos Então tem aqui a sálvia, super aromática e o alecrim Também vou precisar de alho, certo? Um vinagre de maçã E a gente vai temperar essa carne e vai levar ela para o forno então dentro do alumínio Existem milhares de maneiras de fazer a costela de porco Essas duas maneiras ficam sensacionais São fáceis de fazer e essa é a nossa essência aqui no Truques de Cozinha Ensinar você de uma maneira que você consiga executar a receita Então vamos para a primeira maneira de fazer essa costela de porco Alumínio na área de trabalho Então vou pegar uma bela costela, certo? Limpa Então essa aqui é uma costela nobre, né? Tem uma boa largura, é isso que a gente precisa E esse primeiro tempero a gente vai fazer então com sal, com pimenta do reino É simplesmente misturar sal na mesma proporção com a pimenta do reino, certo? E vamos temperar então essa carne com esse sal de pimenta Nas pontas, nas laterais Vou pegar uns galhos de alecrim Vou quebrar aqui Vou colocar embaixo, na parte de cima Folha de sálvia Esse tempero também vale para o frango, tá? A sálvia combina muito bem com o frango Então, o alecrim, a sálvia Vou pegar uns dentes de alho aqui Então, vou largar uns dentes de alho E só vai aromatizar, depois a gente retira Vinagre de maçã A gente vai botar uma acidez aqui Pode ser vinagre tinto também Pode ser vinho branco O que você tiver em casa, então Para colocar um pouco de acidez nessa carne Limão siciliano Limão tai chi Então você escolhe a acidez que você vai colocar E cria a sua receita Eu posso também marinar essa carne Que eu já expliquei aqui no Truque de Cozinha como é que é isso A gente deixar essa carne mergulhada no líquido Então a gente vai acrescentar um pouco de água Além da acidez E todas essas ervas E deixar descansando na geladeira Por umas seis a oito horas Essa maneira com os temperos aqui Dentro do papel alumínio Ele vai criar Uma temperatura bacana ali dentro E essas ervas vão aromatizar essa carne Então é outra maneira de se fazer Agora eu vou fechar esse envelope E agora todo cuidado para não rasgar o alumínio Vamos dobrar ele aqui E vamos dobrando Olha só Pacotinho Prontíssimo Tá? Vamos dobrando aqui Primeira maneira de se fazer Está pronta Vou pegar a carne que está aqui na assadeira A outra costela E essa aqui Eu já vou colocar Aqui Bem no cantinho Para depois colocar a outra do lado Muito bem Vamos lá Dry rub Tá? Tempero seco Então aqui Eu tenho o meu dry rub Uma colher de sal Uma colher de pimenta do reino moída Uma colher de páprica Doce Você pode usar picante Se você quiser também Uma colher de cebola em pó Uma colher de alho em pó E uma colher de açúcar mascavo Então são esses os ingredientes Que tem nesse dry rub Você compra em lojas especializadas Na parte das especiarias Tem diversas especiarias E você pode ter elas em casa Para fazer diversas receitas Vamos lá então Agora é muito simples É trabalhar com o dry rub E esfregar ele aqui na carne Criar uma boa camada E aí vem aquela coloração Tradicional americana Que a páprica dá, né? Para a carne E é isso que o pessoal usa Nos famosos barbecues Americanos Então Trabalhar Com o dry rub Dessa maneira aqui Mesma coisa Papel alumínio Porque a gente vai dar um cozimento Nela dentro do alumínio Por mais ou menos uma hora Certo? Para ela cozinhar Ficar macia Para depois a gente finalizar Dourar E também utilizar O molho barbecue Então Mesma coisa Que eu fiz com a outra costela É embalar ela Fazer um pacotinho dela aqui Super fácil de fazer Vamos trazer para a assadeira Então As duas costelas Uma temperada com ervas E outra com o dry rub Forno aquecido Forno aquecido 250 graus E vamos levar Essas belezinhas para o forno Para elas darem O primeiro cozimento Essa semana Eu estava em casa E aí Tocou o interfone E me chamaram lá embaixo Então para buscar Uma encomenda Cheguei lá embaixo Tinha uma caixa Coisa mais linda Dá uma olhadinha só Com rúcula Salsinha Cebolinha E uns tomates Maravilhosos Foi um mimo Que eu recebi Da Patrícia Vicini De São Marcos Queria te agradecer Com todo o meu coração Os tomates São maravilhosos A rúcula Sabor Perfeito E agora Eu vou utilizar Fiz em casa Uma salada E agora Eu vou fazer Essa mesma salada Aqui para vocês Então a rúcula Fresquinha Certo Os tomates Orgânicos Então É um sabor Impressionante O que a gente vai fazer agora Pegar fatias de bacon E a frigideira já está quente Vou adorar Essas fatias de bacon Então Patrícia Muito obrigado Pelo carinho Adoro surpresas E foi uma surpresa inusitada Muito, muito, muito obrigado Enquanto o bacon Está dourando aqui Vamos trabalhar Com esse tomate Maravilhoso Aqui Vou cortar em gomos Certo Olha só Que maravilha Tomates porcionados Vou começar A montar a salada Então com a rúcula Lembrando sempre De dar altura Vou colocando Então Os tomates Vou trazer o bacon Para a minha área de trabalho Vou colocar Soltias de bacon Um bom parmesão ralado Um pouquinho Um pouquinho de pimenta do reino Aí você pode usar Vinagre tinto Vinagre branco Você pode utilizar Limão siciliano Eu vou utilizar aqui Um pouco de aceto balsâmico Que a gente reduziu Está lá no nosso canal Está lá no nosso canal no youtube A receita para Reduzir o aceto É muito simples Um pouquinho de açúcar Aceto balsâmico Na panela Ou na frigideira Deixa evaporar Ele vai se concentrar E vai ficar Com uma consistência Mais grossa Certo E vai ficar Intenso De sabor Adocicado Maravilhoso Não posso terminar Essa salada De outra maneira Se não for Com bom Azeite de oliva Extra virgem Salada de rúcula Com tomates orgânicos E bacon Com parmesão ralado E redução de aceto Uma delícia Verdadeira Muito bem pessoal Agora eu vou ensinar Para vocês A fazer um molho barbecue Super fácil Super rápido E o legal desse molho Que você pode utilizar Em diversas receitas Você pode utilizar Com frango Você pode usar No seu hambúrguer Mas também Na costelinha Que está lá no forno Então vamos Para o passo a passo Para você aprender Esse molho Dá para fazer Uma boa quantidade Ele dura 30 dias Na geladeira Certo Então façam Que vocês vão amar Começar Uma cebola Bem picada Para a frigideira Detalhe Eu fritei o bacon Tá E deixei A crostinha do bacon Ali Então esse sabor Do bacon Vai passar para a cebola E vai passar para o molho Existem milhares De receitas De molho barbecue Essa aqui é super prática E fica Extremamente saborosa Uma folha de louro Um pouco de azeite de oliva Extra virgem Pitada de sal E agora Dourar bem Essa cebola Certo Deixar ela Bem suada E faz toda a diferença Certo Vou acrescentar Um dente de alho Em camisa Então é só abater Ele vai transferir Sabor para o molho Depois a gente retira O aroma que fica na cozinha É sensacional Cebola e alho É o início das receitas Então fica Super aromático Todo mundo sabe Que o molho barbecue É agridoce Então a gente precisa De açúcar mascavo Tem aqui Meia xícara De açúcar mascavo Então vamos lá Uma cebola Meia xícara De açúcar mascavo Vamos deixar Esse açúcar Caramelizar Para a gente Seguir então Com a receita Muito cuidado Essa hora Porque o açúcar Ele cozinha Numa temperatura alta Tá Então Crianças Longe daqui Para não ter nenhum problema Olha só O açúcar Carameliza Já vai pegando Esse sabor Da cebola Do louro Do alho E vai ajudando A cozinhar A cebola Se você não quer A cebola presente No final do molho É deixar cozinhar Precisa de tempo De cozimento É paciência Ela desaparece Por completo Mas você pode Fazer o seguinte Fritar a cebola E depois Retirar ela Da frigideira E passar no processador Nunca com ela crua Porque se não Você separa O soro E a parte sólida E isso nunca vai cozinhar Vai ficar com sabor amargo Então nunca trabalhe Com a cebola crua Nunca passe ela No liquidificador Antes de utilizar Num molho Ou numa outra receita Tá O importante é Realmente Dourar ela E depois sim Você pode passar No processador De alimentos Com tranquilidade Para ela desaparecer Agora Preciso de acidez Vou utilizar Vinagre de maçã Então Meia xícara De vinagre de maçã Nesse momento O vinagre evapora Tá E deixa Um cheiro bem peculiar Depois desaparece Não se preocupem O importante agora É deixar que o vinagre Evapore Por completo Então recapitulando Uma cebola bem picada Uma xícara De açúcar mascavo Folha de louro Alho em camisa Tá Meia De vinagre De maçã E agora Duas De ketchup Misturar bem Esses ingredientes Podem ver Que ele vai ficando Com aquela coloração Marrom Característica Uma delícia Muito bem Vamos para um rápido intervalo E já voltamos Com o Truques de Cozinha Muito bem gente Estamos de volta E agora eu vou falar Do nosso parceiro Aqui do programa Que são as massas italiane A italiane tem um cuidado especial Com ingredientes selecionados E um maquinário De última geração Para produzir massas frescas Para você Começaram com uma pizza A massa de pizza Se tornou super famosa E agora A italiane tem uma linha Completa de produtos Massa de pastel Espaguete Talharim Massa folhada E os produtos da italiane Você vai encontrar No balcão refrigerado Dos melhores submercados Então Não deixe de experimentar a italiane Vocês vão se surpreender Com a qualidade Desses produtos Imprescindível Nessa receita Molho inglês Certo? Então eu vou colocar Uma colher de sopa Bem cheia De molho inglês Uma colher de sopa De molho de pimenta Aí existem receitas Que vai suco de laranja Você pode acrescentar mel Você pode acrescentar goiabada Uma bela pedida Fica diferente Certo? E fazer a sua versão Essa é a base E daqui você pode Fazer da sua maneira Ok? Reparem que ele está Bem consistente Certo? E agora eu vou acrescentar Uma xícara de água Ele vai ficar bem líquido E eu vou baixar a chama E vou deixar ele reduzir Até ele voltar para a consistência Isso é muito importante Esse tempo de cozimento Tá? Então aqui a gente mistura bem E vai ficar bem líquido Reduzindo Ele vai se reduzir de novo E vai voltar para a consistência E vai estar perfeito Simples assim Um belo molho barbecue Sem dúvida nenhuma Muito bem Já que a gente está fazendo Uma costela de porco Molho barbecue Uma receita totalmente americana Vamos fazer também Uma baked potato Que é uma batata recheada Que é uma delícia E você pode se divertir Com diversos recheios diferentes E eu vou começar explicando Você pode fazer Ela no forno Envolver no papel alumínio Cozinhar no forno Tá? Mas eu gosto de fazer Na água Cozinhá-la na água Retirar, né? Toda a polpa da batata Transformar isso num purê Né? A gente dourar a casca por fora E fazer as finalizações Então Vou fazer da minha maneira Tenho aqui água fervendo Vou colocar Sal na água Que esse é um detalhe Que você colocando ela na água Com sal Ela vai absorver sal E fica totalmente diferente De você abrir ela no meio Cozinhá-la sem sal Que geralmente ela não Absorve sal Então Nesse outro tipo de cozimento Mais uma receita Que existem diversas maneiras De fazer E eu vou ensinar Uma muito prática Pra vocês Afinal Essa é a minha ideia Aqui no Trucks Muito bem Agora é deixar elas cozinharem Até que a faca Entre com uma certa dificuldade Eu vou mostrar pra vocês depois Batatas cozinhando Molho barbecue Reduzindo Retirei então A primeira costela do forno Olha só Aqui a gente temperou Com o dry rub Que são os temperos secos Lembram disso? Então olha só Uma hora de forno Ela fica dessa maneira aqui Agora então A gente retira do papel alumínio E coloca na assadeira Pra ela ir pro forno E dourar E finalizar o cozimento Já tá extremamente macia Olha só Era o que eu queria Deliciosa Volta pro forno Bom Abrir o envelope Da costela Que a gente temperou Com as ervas aromáticas Com o alho E a gente retira aqui Certo? Então O alho E o excesso Das ervas O aroma É incrível E aí a mesma coisa Com todo cuidado aqui A gente retira o alumínio Já fez o papel dele Colocamos na assadeira Um pouco de azeite de oliva Extra virgem Por cima E volta pro forno Por mais uma meia hora Quando ela estiver douradinha Vou mostrar pra vocês Então de 20 minutos A meia hora 250 graus Batatas cozidas Olha só Com a faca Eu entro com uma certa dificuldade Certo? Olha só Agora eu vou retirar Ela da água Com todo cuidado E trago pra um pano de prato E eu tenho que trabalhar Com ela quente Primeiro passo Retirar Uma tampa Aqui Com uma colher Com todo cuidado A gente vai retirando A parte da batata Aqui de dentro dela Olha só Vai raspando Então olha só Como é que ela fica Bonitinha Certo? Pra gente rechear então Depois Muito bem Acrescentei Manteiga Com a batata Ainda quente E a gente vai Transformar isso Num purê Bem macio Muito bem pessoal Vamos rechear a batata Então agora Tem o purê pronto Aqui É um purê rústico Mesmo Ele não fica Muito lisinho Eu gosto Ele dessa maneira Tem mussarela Cortado em cubinhos Aqui Tem um parmesão Ralado Tem um bacon Também Como eu utilizei bacon Já aproveitei ele Nessa receita também Vamos lá então Primeiro Uma boa camada De mussarela Lá embaixo Um pouco de bacon Purê Mozzarella Aqui por cima Bacon E a gente vai pressionando Super fácil Rápido Simples assim Um pouquinho de parmesão Já trago ela pra assadeira Junto com a costelinha Que eu tirei agora Pra laçar Junto com a costelinha Dar aquela dourada Por fora Derreter esse queijo Ficar crocante E aqui você pode Se divertir Com outros recheios Agora Só levar pro forno Molho barbecue Prontíssimo Olha só a consistência Fica Fica Extremamente cremoso Maravilhoso Aromático Agora então Com o pincel A gente vai Pincelar O molho barbecue Na costela Aí ela volta pro forno Pra esse molho Caramelizar E ficar com aquela Crostinha Deliciosa Deliciosa E tradicional Da costela De porco Você não tem noção Do aroma Que tá aqui Nesse estúdio Agora volta pro forno Por mais uns 15 minutinhos Retirei do forno A costela E as batatas recheadas As baked potatoes Vou pegar uma aqui Com todo carinho Vou trazer aqui Pro meio do prato Vou finalizar Com um pouco de parmesão Cebolinha verde Salsinha picada Um bacon aqui Ao redor também Tá aqui então Batata recheada Você pode se divertir Com outros recheios Fácil de fazer Uma delícia Todo mundo gosta Certo? Se você é vegetariano Não precisa usar carne É uma bela opção Sem dúvida nenhuma Retirei a costela Do forno Olha só Essa aqui Que a gente fez Com o dry rub Com o tempero seco Olha só Que maravilha Caramelizada Perfeita Vou trazer ela pro prato Vou fazer a montagem Olha isso Montagem clássica Com batata frita Vou usar O meu dry rub Aqui nas batatas Aqui tem páprica Cebola Alho em pó Sal Pimenta do reino Fica uma maravilha Vou acrescentar Um pouquinho mais de sal Batatas prontas Vou pegar um ramequim Aqui E acrescentar Um pouco do molho barbecue Ramequim com molho barbecue pronto A montagem clássica Americana Ramequim aqui ao lado Costela suína ao molho barbecue Uma delícia verdadeira Super fácil de fazer Façam em casa Vocês vão amar Outra coisa que você pode fazer A gente fez no forno Mas você pode fazer O mesmo processo Na churrasqueira Primeiro com papel alumínio E depois ela douradinha Dessa maneira E vai pincelando o molho Para ele caramelizar E ficar dessa maneira A outra que a gente fez Temperada com ervas Finalizada com barbecue também Está pronta aqui Trago para a minha área de trabalho Vamos virar Vamos virar ela Para encontrar o osso aqui E olha só isso Olha só isso Gente Se desmanchando Desfiando Olha só isso Era o que eu queria Você pode desfiar essa carne E botar num pão de hambúrguer Fica uma delícia verdadeira Vamos montar O prato só com as costelinhas E para finalizar O molho aqui por cima Olha só que maravilha isso Aqui você pode servir Com uma salada Uma Caesar salad Por exemplo Você pode servir Com um bom purê de batatas É diversificado Os acompanhamentos Que você pode servir Ou então Simplesmente Ela assim Para comer Informalmente Salsinha no prato Cebolinha verde Aqui por cima E está aqui então Uma segunda montagem Com as costelinhas Já separadas A crocância A doçura do molho O sabor E está aí então Uma costela suína Com o molho barbecue Muito bem Chegamos ao fim De mais um Truques de Cozinha Hoje com receitas americanas Clássicos Baked potato Costela de porco Com o molho barbecue Ensinamos o passo a passo Então de temperar a costela Com o dry rub Ou então Com ervas Você pode optar Por uma delas E também uma bela De uma salada de rúcula Com tomates e bacon Uma delícia Ficamos por aqui Lembrando que Todo sábado 11h30 da manhã A gente está aqui Na tela da Band Música 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 Legenda Adriana Zanotto